Miguel Albuquerque rejeita que um quarto da população madeirense sobreviva com 551 euros mensais depois da estimativa avançada ontem pela coordenadora do estudo que será realizado na região pela Rede Europeia Antipobreza. Esta é a resposta do Presidente do Governo Regional aos dados avançados ontem por Elisabeth Santos. Só você quer acreditar nisso. Se você tem 525 mil pessoas empregadas da Madeira, como é que um quarto da população de 500 euros? Porque ninguém ganha 500 euros. Numa manhã recheada de reações, Miguel Albuquerque foi também confrontado com o desejo manifestado por José Manuel Rodrigues em continuar como Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira. O Presidente do Governo coloca alguma água na fervura. Nós ainda não decidimos nada disso, porque isso não depende nem de um contexto que ainda tem que acontecer. Em primeiro lugar, temos que ganhar as eleições. E essa ideia de que está tudo ganho sem a contagem dos votos é uma ideia perigosa, não é? O que eu estou sempre a dizer, independentemente das sondagens, independentemente de tudo o que possa de positivo acontecer, nós temos que ter a humildade de perceber que com a democracia os governos são ideitos. E eu vou sempre para todas as eleições, como fosse a primeira eleição. Não há nenhuma eleição ganha sem a contagem dos votos. Se nós temos agora um desafio pela frente, que é continuar o Governo a trabalhar como tem trabalhado. E com mais afim que ainda, porque as pessoas sabem que só assim é que se consegue obter bons resultados. Essa ideia de que está tudo ganho, que vamos descansar à sombra da bananeira, isso é um exemplo que eu nunca dei na minha vida. Tenho uma carreira política já feita e já enfrentei imensas eleições, mas a minha posição relativamente a esta questão é muito simples. Não há nenhuma eleição ganha nas sondagens. E quem pensa assim, normalmente tem um desboço profundo. Ou seja, quem pensa assim, normalmente a carreira política acaba sempre em ágrimas. Já sobre a saída de Augusto Aguiar da Sócio Habita, Albuquerque empurrou o assunto para Pedro Calado. Eu não tenho nenhuma reação, foi uma decisão dela, com a Câmara, não é uma faça ideia. Eu não interfiro-me na... Mas com a saída de Augusto Aguiar da Sócio Habita? Não, não confirmo em nada, não tem nada a ver. Vocês têm que falar com o Presidente da Câmara e cada doutor a Augusto. Não tem nada a ver com as decisões que eu tomo. Palavras de Miguel Albuquerque proferidas esta manhã, precisamente na visita a mais um empreendimento habitacional lançado pelo Governo Regional desta feita na freguesia da Quinta Grande, em Câmara de Lobos. Um Conselho que tem dado muitos votos ao PSD e cuja evolução mereceu elogios ao autarca Pedro Coelho. Estou farto dizer bem do Presidente da Câmara, e com razão, e da variação, mas eu acho que a Câmara de Lobos tem uma realidade. Nós temos que olhar para a realidade. A reconfiguração deste Conselho, aquilo que foi feito e o desenvolvimento deste Conselho, é fantástico. Hoje em dia, a Câmara de Lobos é dos Conselhos que teve maior desenvolvimento em todos os aspectos, do ponto de vista social, do ponto de vista cultural, do ponto de vista económico. O ponto de vista da atratividade é um Conselho ultra atrativo hoje, e as pessoas sabem que os compromissos que este Presidente assume, é para cumprir. Eu lembro-me, quando iniciei o meu mandato, o meu primeiro mandato, a ideia era nós colocarmos Câmara de Lobos na rota do turismo. Tínhamos que criar infraestruturas turísticas. E hoje em dia, quem visita o Centro de Câmara de Lobos sabe que, do ponto de vista do turismo, é dos principais polos de atração da Madeira. Ainda falta muita coisa para fazer. Além de Pedro Coelho, o Secretário Regional dos Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Fino marcou presença nesta empreitada e destacou o investimento do Governo Regional em mais 25 novos apartamentos destinados ao arrendamento acessível. É um empreendimento que localiza-se na Quinta Grande, com boas acessibilidades ao Funchal, que se destina ao regime de arrendamento acessível, privilegiando os casais jovens e a classe média, e vai de encontro à estratégia que o Governo Regional tem de aumentar o parque habitacional público, de modo a contrariar esta pressão que existe atualmente neste setor de esqueceres de oferta e de excessiva procura. Quais são os preços de um T1, T12 ou T3? Atenção, nós iremos adquirir o valor do investimento que o Governo Regional irá fazer na aquisição de cerca de 4 milhões e 500, e depois irá ser atribuído em regime de arrendamento acessível, com capacidade de renda resoluva ao fim de 6 anos. Mas há um valor estimado para cada uma das tipologias? 4 milhões e meio a fazer a conta, portanto, dá cerca de 185 mil euros por habitação. 10 fogos serão de tipologia T1 e outros 10 de tipologia T2. Os restantes 5 são T3. O edifício contará ainda com estacionamento privado e arrecadações para todas as habitações. Pedro Fino, que ontem, por ocasião do aniversário da freguesia de São Martinho, falou dos desafios da habitação, como também prometeu iniciar a ligação rodoviária entre Santa Rita e o Amparo no primeiro semestre deste ano. O Governo Regional iniciará, no primeiro semestre deste ano, a obra de ligação rodoviária desde Santa Rita, local do novo hospital, até à zona do Amparo. Essa nova via permitirá um acesso rápido e seguro a estas localidades. Sendo esta freguesia uma área de expansão natural da cidade, é importante prepará-la para o crescimento que irá acontecer. Urge, por isso, dotá-la de infraestruturas necessárias que garantam a sustentabilidade dessa expansão nos próximos anos. Também aqui, o Governo Regional e a Câmara Municipal estarão certamente em sintonia para enfrentarem os desafios que serão colocados no futuro próximo. Esta expansão da cidade para o Oeste vai colocar o foco também no setor da habitação. Setor este que coloca um conjunto de desafios para o qual estamos todos convocados. Governo Regional, Câmara Municipal, setor privado e cooperativo e a sociedade em geral. No entendimento que a habitação é, sem dúvida, um direito fundamental. Uma cerimónia que decorreu no Cais do Carvão. Esta manhã, antes da passagem pela Quinta Grande, Miguel Albuquerque fez uma visita à freguesia vizinha, o Campanário, para ver de perto uma nova atração que junta num só espaço muitas aves exóticas. O Presidente do Governo Regional quer fazer questão que os turistas passem pelo espaço. Acho que é uma atratividade muito importante para a região e para a freguesia do Campanário e para o Conselho da Ribeira Brava. Acho que vai ter um grande sucesso, porque o espaço está muito bem arranjado. Para além, obviamente, da amostragem que tem, das diferentes aves exóticas, que têm ótimas condições, tem também um jardim maravilhoso, que uma vez sem maravilhosa. Portanto, e as pessoas podem passar aqui do ponto de vista pedagógico, acho que é importante, do ponto de vista pedagógico e do ponto de vista recreativo e turístico também. Portanto, nós, em princípio, até vamos ajudá-los até a educação, trazer aqui as escolas, acho que isto tem todo um interesse, e também do ponto de vista da área social, porque os nossos centros sociais também vão, com certeza, serão um ponto obrigatório de visita. E agora, o que nós temos que fazer é promover junto do turismo e dos operadores e agentes turísticos esta oferta, que é uma oferta que vem de encontrar aquilo que nós desejamos, que é a ativiscação da oferta turística na Madeira. Os turistas estarem aqui uma semana, terem oportunidade de desenvolver um conjunto de atividades e ter oportunidade também de conhecer aquilo que são as nossas atratividades. Esta é uma excelente atratividade, está muito bem arranjada e a apresentação das gaiolas está muito bem concebida. Carlos Macedo é o responsável pela Ilha das Aves, que junta diversas espécies, um sonho que nasceu praticamente consigo e que agora se torna realidade. Desde os meus 28 anos, que era sempre o meu sonho de construir isto que está aqui, que vocês estão vendo, e quem gosta de becherada, gosta de dar as melhores condições a eles, então, como eu tinha uma colação de pássaros, mas pensei que podia mostrar às pessoas nestes termos como está cá. A maioria, ou todos mesmo, não são de cá? Não, não tem... Já tem alguns nascidos cá, que foram criação nossa, mas a maioria veio tudo de fora. Onde é que trouxe? Lisboa, Bélgica, Holanda, Alemanha. E as oranjas dos pássaros são dessas zonas ou são de outras zonas? São do Brasil, da América, da África, só que já têm estado dentro da União Europeia para poderem entrar. Quanto ao investimento, as contas ainda não foram feitas. Não foi a que vamos fazer as contas. Isto é o que tem para os turistas. E para o pessoal de cá, vai haver um pacote, para o pessoal que quiser vir todos os fins de semana, vai ser um valor simbólico para poderem visitar mais vezes. Terá também restauração? Café e um pequeno restaurante, só umas sandas, coisa leve. No futuro, estamos a poder melhor ter um só espetado. A perspectiva é que o espaço seja aberto ao público no início do verão. Foram entregues ao Bispo do Funchal quatro nomes que partiram das denúncias de eventuais vítimas de abusos sexuais na Madara. Apesar de nenhum deles exercer atualmente qualquer ofício eclesiástico na Diocese, um dos quais é mesmo desconhecido, a Diocese do Funchal avança que não deixará de tomar a sério esta indicação e de procurar eventuais procedimentos canónicos e civis. A Diocese do Funchal pede perdão se em algum caso não foi capaz de proteger as vítimas e ao mesmo tempo reitera o seu empenho para que qualquer futura denúncia venha a conhecer o respectivo procedimento canónico e civil expressamente consignado para a proteção das vítimas. Palavras que estão em linha com aquilo que transmitiu ontem o Bispo de Leiria Fátima, o madeirense D. José Ornelas, que promete justiça. Aquilo que nós queremos fazer é a justiça e a justiça faz-se com um procedimento reto e justo. As pessoas que precisam de ajuda vão dê-la e isso nós garantimos. Agora, indenização já diz quem é, só tendo em conta quem é e no grande processo, isso tem de ser um processo civil, civil e civil e é preciso que se oponha. Precisamente sobre as possíveis indenizações às vítimas D. José Ornelas lembra que é preciso saber quem abusou, quando e em que circunstâncias. Um caso que é reportado em que se passa devido à investigação e isso não chega a ser plausível, é evidente que o caso não tem seguimento e ficou, porque trata-se de responder e à justiça das coisas. Quando eu falo de fazer jus ao sofrimento das pessoas, significa encontrar a pessoa justa. Se há um abusador, quem, quando, em que circunstâncias. E, portanto, se isso não é, de facto, descoberto e se não tem plausibilidade, se o próprio, se não há um acusador, se não há um deponente que tenha nome, a quem se possa contatar, não basta dizer, olha, aconteceu isto. Tem de saber quem é que diz que aconteceu isto, quando, onde, em que circunstâncias. Numa declaração à imprensa, José Ornelas voltou a pedir desculpa às vítimas, agradeceu àquelas que deram seu testemunho ao longo do último ano e, em muitos casos, a um silêncio guardado durante décadas e anunciou um gesto público no próximo mês de abril, em Fátima, em sua homenagem, será ainda criado um memorial no decorrer da Jornada Mundial da Juventude para as vítimas de abusos. O presidente da mesa das agências de viagens da CIF e ainda delegado da APAFT, Gabriel Gonçalves, esteve ontem de passagem pela Bolsa de Turismo de Lisboa e esteve à conversa com Ricardo Miguel Oliveira, o também empresário ligado ao setor, garante que a Madeira atravessa, em termos turísticos, o melhor inverno de sempre. O que eu tenho a dizer é que eu estava bastante apreensivo no inverno, dadas as circunstâncias, toda a situação internacional, contando o caso da Guerra da Alcânia, eu pessoalmente estava convencido que íamos ter um inverno bastante rápido, pensando que talvez lá poderão as coisas por essa melhor. E efetivamente, fui ao controlado das coisas. Tivemos um janeiro fantástico, eu acho que foi transversal, com ocupações que eu acho que a maneira nunca teve, nem nos bons tempos. este continuado crescimento está-se a fazer até o final da gestação de inverno, a gente tem o fevereiro já nas mesmas condições, o março, e nem aspas, e depois abrir como é tradicional, e vai com a festa da flor, e páscoa, tudo isso vai contribuir para que nós tenhamos um inverno bastante bom. Gabriel Gonçalves, que deixou ainda um alerta no Parque das Nações, continuar a dar atenção aos mercados tradicionais. Eu sei que nesta altura a hotelaria tem uma visão mais economicista, tem uma visão de que vamos fazer o melhor preço, porque é sempre essa tendência, mas eu continuo a dizer que é muito importante não se esquecer os mercados tradicionais e as operações de charda, porque o que nós temos hoje, é verdade que nós temos um incremento, mas até dois números, na disponibilidade dos bares, mas isto também a gente sabe que existe, porque existe a tendência das companhias aéreas, quer as low cost, quer as companhias de bandeira, tentar, cada vez mais, marcar a sua presença. Se a gente não der espaço, se não dermos alguma atenção à própria operação tradicional, não tem por vezes a capacidade de resposta das chamadas vendas ao bar. Vamos perder, talvez, essas operações e quando elas forem, os outros que hoje estão a entrar e a fazer pressão com aviões, portanto, se verem sozinhos no mercado, o que vão fazer é reduzir, a favor, vão ter todos que querem a ter grande ocupação dos aviões, ou seja, é preciso estar, isso é que é difícil, o dinheiro é uma coisa que às vezes faz-nos perder o talvez menor, mas era bom que se pensasse que é preciso ter um bom mix, não é só de um dado ou do outro, mas não esquecer que esta gente que faz a tua operação já investe a partir de um avião, compra um avião a preço fixe e não tem a capacidade de se dinamitar no entanto ao mais balcão, só que há nas duas companhias aéreas. Quem também esteve à conversa com Ricardo Miguel Oliveira foi o Ministro da Economia, António Costa Silva, o governante deixou elogios à Madeira. Foi a Madeira que inventou o turismo em Portugal, já tem turismo há dois ou três séculos, não é? Portanto, esperamos é que a Madeira esteja sempre à frente, o desenvolvimento do setor turístico, as indicações deste ano de janeiro são extraordinárias, em termos caixa de operação, a maior, a média de sempre nos últimos anos, portanto, espero sinceramente que seja um ano muito bom e que a Madeira esteja no centro também do desenvolvimento deste setor, como tem estado. No campo das recomendações, o Ministro sublinhou que a região como destino tradicional tem de estar sempre a se reinventar e por isso aponta ao selo da sustentabilidade. A recomendação é diversificarmos as ofertas turísticas, não nos acomodarmos, não sermos complacentes, reinventarmos sempre, mesmo os destinos que são tradicionais e imprimir a tudo o selo da sustentabilidade. Se nós conseguimos que as empresas turísticas e os destinos sejam sustentáveis, vamos atrair cada vez mais pessoas no mundo, porque a sustentabilidade está no centro das transformações e as pessoas dão muita atenção a isso. E, portanto, se fizermos isso, o setor vai continuar a florescer nos próximos anos. A companhia aérea Binter também aterrou nesta VTL, Borja Bettencourt, mostrou-se agradado com o que a Madeira tem oferecido em termos de operações. Estamos muito contentos do resultado que temos com Madeira, que vamos unindo Madeira com Canarias em princípio desde 2005 e depois temos ido abriendo destinos. Agora mesmo temos uma conexão, duas conexões com Tenerife semanais todo o ano, duas conexões com Gran Canaria todo o ano e isto também significa que também estão conectadas com o resto de Islas Canarias porque há conexões, a conexão é gratuita e vai directa a qualquer isla de Canarias. Além do ano passado nos embarcamos em um projeto de expansão de verão temporal, por a temporada de verão muito grande com o que uníamos Madeira com Lanzarote, com Forteventura e com Tenerife Sur e nos vamos na linha de Marrakech porque apostamos por essa linha. Este ano o replicamos, ou seja, que mal não é ido. Este ano volvemos a ser o mesmo, estamos muito muito contentos nesse sentido com os resultados que nos dava ano passado e estamos muito comprometidos com Madeira. Borja Betancur que comentou ainda a ligação Interilhas entre Madeira e Porto Santo manifestando desejo de vencer o concurso. Temos o assunto de Porto Santo, como já sabem é oficial, há uma prórroga até o 23 de agosto. Nós estamos contentos de poder seguir en esta prórroga unindo ou comprometidos com a gente de Madeira e de Porto Santo para que podamos seguir tenendo uma conexão, duas conexões ao dia, de uma isla à outra. nossa intenção é seguir, nós queremos ganhar esse concurso, nós queremos ter essa concessão e continuar conectando aos madrinhenses com os de Porto Santo, está claro, mas tem que esperar, isso já depende do governo português, isso não depende de nós, por agora continuamos nossa labor. Os preços são os mesmos, os horários são os mesmos, nada cambia nesta prórroga, tudo continua igual. Está prórrogado até agosto, não é? 23 de agosto, correto, isso é oficial, até aí, até aí, vamos a ver se logo já se há a mudança. Claro, para o 23 já sabemos o resultado e nos podemos quedar, que é o que nós queremos, nós queremos quedarnos com essa linha, é a intenção do interno. E por falar em Porto Santo, o administrador do grupo Vila Baleira fala em boas perspectivas para o verão e os números deverão mesmo superar os de 2022. Bom, a nível deste ano pensam todos acima daquilo que foi já o ano passado e esperamos também um verão forte. Houve uma grande subida de preços também este ano, mas para já o mercado está a responder bem e portanto nós estamos confiantes que isto vai ser um ano ainda melhor do ano passado. Em termos de ocupações, estão no limite? Não, não me engano. não me engano. Não, e obviamente que ainda falta vender muita coisa. Nós estamos a falar de compromissos, mas a nível de venda para já o ritmo está a ser bom, mas ainda há muito ainda que vender. E por isso é um momento também muito importante para lembrar muita gente que Porto Santo e a Madeira são os outros destinos favoritos dos portugueses este ano. Tem havido complementariedade entre os vossos autores Funchal e Porto Santo? Sim, sim. Aliás, o Funchal está a cumprir com o seu papel e sobretudo nas épocas intermédias de Primavera e Outubro conseguiu programas combinados entre ilhas. Depois tem a própria dinâmica do Funchal que também está muito forte e depois chegou o verão e cada um, tanto o verão do Funchal como o verão do Porto Santo vão ser muito fortes este ano. A Bolsa A Bolsa de Turismo de Lisboa que termina amanhã e que contou desde quarta-feira com a visita de milhares de pessoas. No desporto, o ex-tornador do Marítimo Vasco se abra lamenta que a instabilidade criada entre Rui Fontes e João Luís tenha contribuído para a onda de maus resultados no clube. Em entrevista ao programa Grande Área da RTP3, o ex-técnico lembra o episódio que afetou diretamente os resultados desportivos. Havia uma necessidade de sobreposição de poderes sobre quem é que lidava com o quê e quem é que liderava com o quê. E a verdade é que naturalmente num clube quando existe uma SAD a SAD é responsável pela parte desportiva do clube essencialmente das equipas profissionais. E nesse momento começamos a sentir também o presidente Rui Fontes desconfortável com a situação que estava colocada. Apesar de tudo o Vasco se abre acredita na manutenção. Eu acredito e quero que o Marítimo fique dos jogadores com quem eu criei uma ligação extremamente familiar. Nós acreditávamos verdadeiramente que iríamos fazer uma época muito consistente e muito capaz. E portanto eu continuo a acreditar muito no plantel. Já o atual técnico do Marítimo José Gomes lançou ontem a partida dos Verde Rubros frente ao Gil Vicente. O técnico dos Insulares deu a receita para vencer em Barcelos pedindo aos seus jogadores cabeça para aquela que é uma nova final. Em primeiro lugar tem de haver uma concentração constante. a partir do momento que há um hiato na concentração estamos expostos àquilo que eles podem fazer de bem. E o que o Gil Vicente pode fazer de bem está salvaguardando as diferenças entre os intérpretes. Está ao nível falando de equipa de organização de equipa está ao nível de um Braga do Benfica que libertam os dois laterais que uma mobilidade dos médios os extremos a jogar por dentro ou por fora. A dinâmica de equipa está ao nível de uma equipa grande. O que é que nós temos que fazer contra uma equipa que apresente esse tipo de futebol? Impossível descurar a concentração durante a nossa organização defensiva sermos muito agressivos nos duelos e não permitir que eles tenham tempo e espaço para pensar e aproveitar todos porque também têm os seus pontos menos fortes aproveitar esses pontos da melhor forma a nosso favor. Não há uma receita mágica que se fizermos isto vamos de certeza absoluta vencer o Gil Vicente. Isso no futebol não existe. É impossível vencer o Gil Vicente se não estivermos concentrados se não formos agressivos e se não conseguirmos retirar o Fernando Navarro da zona onde ele é forte. José Gomes que explicou de uma forma muito original a importância de seguir na senda dos resultados positivos depois do triunfo da última jornada diante do Santa Clara. O carro está numa zona com areia a roda não conseguimos tirar o carro do local estamos ali um bocado atascados e para sair de lá temos que ganhar temos que ganhar e vamos com esse espírito respeitando como disse a valia e a organização do Gil Vicente mas mas vamos com o espírito de tentar ganhar jogo como é evidente é fundamental é fundamental nós encadearmos isso para sairmos de lá temos de ganhar e portanto se for agora tanto melhor Marítimo acesso notícias notícias na TSF Madeira com Ruben Santos Música 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 Música